Música Presidente da Autoridade de Raioa, no coordenador GSM-FOM, com o que a estrutura Sira, cê sim, pôsse, quârtane. Pôsse, bá presidente da Autoridade Região Administrativa, especial da Cusciambeno, reunir a estrutura no corredor Cira da Zona Especial de Economia Social de Mercado Social. Se alou o hotel 5 estrelas, INB, Primeiro-Ministro, Cadar Sanana Guzmão, Maxifo Posse, direita da dirigente cirané. Presidente da Comissão Organizadora, a preparação da cerimônia Posse atingiu quase 1% o aluno nulo, não se finaliza e acalou. A gente agora atingiu 65%. A gente agora atingiu o trabalho, mas a gente agora atingiu o trabalho, a gente agora atingiu 11 horas ou 12 horas, não se finaliza. Também não, a gente agora atingiu o trabalho, quando a gente finaliza, fatiga é esteril, a gente está esteril, até para a gente, a gente vai fazer o processo de tomar a posse para a presidência de Turbade. Primeiro-Ministro, eu vou fazer a relação à Cusciambeno. Eu vou fazer o curso, que eu vou fazer o trabalho, porque eu vou fazer o trabalho, porque eu vou fazer o trabalho, e eu vou fazer o trabalho, e eu vou fazer o trabalho, A Comissão Organizadora, nós atribuiu o convite para o trabalho, para a Cusciambeno, que inclui a comunidade Rua. A Comissão Organizadora, que eu vou fazer o trabalho, para a Cusciambeno, quando eu vou fazer a abonada, eu vou fazer a informação, e eu vou fazer a informação. O que é o ex-presidente? O que é o ex-presidente? O que é o ex-presidente?